Um aparelho hiperrealista na tela do computador. As ruas da capital francesa podem ser vistas agora com detalhes sem precedentes e até em 3D. Foram necessárias mais de 145 mil fotos aéreas para criar esta representação virtual com a ajuda da tecnologia chamada Ubic. Ubic é uma base de dados de realidade virtual em 3D de 50 zonas da França. É a primeira biblioteca deste tipo no mundo sobre um país, pelo menos na Europa certamente. 50 cidades em 3D em uma ferramenta geométrica com uma realidade virtual fotográfica excepcional. A empresa que criou a tecnologia é especializada na aquisição de mapas digitais. Com sede no aeroporto de Limoges, no centro da França, a IMAO freta aviões equipados com câmeras de alta definição que tiram fotos aéreas para criar vários mapas de superfície em 3D. Temos uma câmera vertical de 200 megapixels e quatro câmeras oblíquas de 50. São esses pixels com um tamanho de 10 centímetros que no final determinam toda a qualidade do produto Ubic em geometria e definição. Mas a demanda deste nível de resolução em três dimensões ainda não é muito grande. Por isso, a IMAO planeja se voltar para setores como defesa, urbanismo, turismo e até mesmo desenvolvimento de videogames. Com os óculos adequados, o usuário vai poder visitar a França sem sair de casa. Com os óculos adequados, o usuário vai poder visitar a França sem sair de casa. Com os óculos adequados, o usuário vai poder visitar a França sem sair de casa.